Hoje eu vou mostrar algumas curiosidades que são bem interessantes para ajudar na organização. Eu já estou logada na minha conta, arroba educar, é importante verificar isso. Aparecem automaticamente as páginas, as salas aos que estão vinculadas. Aqui, nesses espacinhos, no canto superior à esquerda do computador de vocês, próximo ao logo da Google, então a gente clica e a gente consegue perceber. A gente pode tanto acessar as salas por aqui, como a gente pode estar acessando diretamente aqui na página. Importante uma divisão aqui, as salas de aula às quais a gente está vinculado como professor, elas aparecem para a gente numa organização chamada Cursos. Eu sou professora. Além disso, aparece também o ícone inscrito, uma organização. E eu estou inscrito como participante, mas eu não sou, eu não tenho as mesmas possibilidades de envio, de postagem de atividades do que eu tinha lá na sala de aula, no curso. Então, aqui, a visualização é como se fosse uma visualização que o aluno tem. Então, aqui, a gente só consegue postar no mural, não tem como postar as atividades. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Então, a gente está aqui em turmas, em todas as turmas. Tem algo que é bem interessante e que, inclusive, pode ser interessante para os estudantes, que é a agenda. Então, aparecem nessa agenda todos os compromissos conforme a data de entrega final. Então, o prazo último de entrega. E o prazo visual, como por onograma que pode ser da semana, tá? E a gente pode ir trocando, né? A gente pode marcar todas as turmas aqui, que eu acho bem interessante, especialmente para o estudante. É interessante que a gente ajude eles a visualizarem dessa forma, tá? Além disso, para os professores e também para os estudantes, a gente consegue clicar aqui, ó, em pendentes. Então, no pendentes vão aparecer atividades que nós temos para corrigir por turma. Então, a gente recebe no e-mail sempre uma notificação quando um aluno encaminhou. Mas, então, aqui a gente consegue ter um panorama das atividades que a gente tem para corrigir, que a gente precisa dar um retorno, um devolvido. Ou seja, aquelas atividades que a gente solicitou em vídeo de material, ou que nos fosse enviado uma foto, ou que foi feita uma pergunta, e que a gente precisa atribuir, dar algo, dar um retorno para o estudante. Isso não aparece quando a gente clica lá em mural, ou quando a gente publica um material para os estudantes. Somente aquelas que a gente marcou como atividade, ou como pergunta, que vão estar aparecendo aqui. Achei que seria interessante mostrar isso para vocês, para facilitar a vida.